Para tudo, para tudo, atenção. Família perde praticamente tudo em um incêndio causado também por um curto-circuito no bairro Laranjeiras, aqui em Uberlândia. A nossa repórter, a Carolina Barro, se deslocou, está no local e tem as informações. Não sobrou praticamente nada, hein, Carol? Que triste, hein? Rafa, muito triste essa situação. O incêndio foi na última sexta-feira, por volta de 5 horas da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, teria sido iniciado por um curto-circuito na tomada do quarto do filho mais velho, o menino de 7 anos, que felizmente não estava lá quando tudo isso aconteceu. A moradora e o filho mais novo, de 3 anos, ela estava trabalhando, o menino de 3 anos estava na escola e o filho mais velho, de 7 anos, que dorme no quarto onde o incêndio começou, ele estava na casa da frente com a avó. Agora você imagina o susto dessa família, que perdeu, como você disse, praticamente tudo. E o mais triste não é só perder tudo, Rafa. É o investimento que vai ter que ser feito para recomeçar, para começar do zero. A Márcia tem vivido antes. Ela com os dois filhos, inclusive a mãe que os está recebendo em casa, nesse momento, até que eles tenham esse suporte de reconstruir. Isso porque a casa onde eles moram, Casa dos Fundos, na rua Costa do Marfim, Bairro Laranjeiras, vai precisar ser demolida, né, Márcia? Sim, eles falaram para mim que eu tenho que derrubar a casa e limpar o local, porque tem muito fulígio, essas coisas que podem prejudicar a saúde, tanto nossa quanto dos vizinhos. E, além disso, graças a Deus, a casa da minha mãe ficou intacta, em pé, mas teve muita perda, né, porque a instalação elétrica das duas casas era uma só, então eu perdi a instalação elétrica da casa da frente toda, eu vou ter que refazer ela completa. E as telhas também quebrou todas, então, assim, está na laje, né, então a gente tem que trocar essa telha também. Então a gente precisa aí dessa ajuda para poder, porque realmente eu não tenho condições de fazer isso agora, que é um telhado novo e uma instalação para poder ter aonde ficar, para depois eu pensar se eu consigo reformar ou refazer a minha casa, que eu perdi do zero. Perdeu todos os móveis, perdeu roupas, alimentos, tudo? Tudo. Os quartos, o banheiro, né, foi tudo queimado. A sala e a cozinha foi encharcada pela água do bombeiro, né, então, assim, não sobrou nada. O que o fogo não queimou, a água estragou, né, então, igual a Defesa Civil nos falou, infelizmente foi perda total. Então a gente ficou com a roupa do corpo, né, porque as roupas que estavam nos guarda-roupas queimaram, as que estavam para poder lavar ficou toda manchada de queimada, então não dá para ser utilizada, né, Então, infelizmente, a gente não ficou com nada. Ficou, o Cauã ficou com a mochilinha da escola, porque estava na escola, né, eu fiquei com a minha bolsa, porque eu estava no serviço, e o resto não sobrou nada. Inclusive, seu filho chora muito, né, pela perda, ele tinha uma biblioteca? Sim, ele tinha uma biblioteca, que ele faz essa biblioteca desde os três aninhos, né, que ele gosta muito de livro, antigamente eu lia muito para ele, e agora que ele cresceu e aprendeu a ler, ele gosta bastante de livro, então ele gosta do Naruto, Harry Potter, né, esses livros mais assim, e aí ele está muito magoado, ele está muito chateado, inclusive segunda-feira ele passou mal, deu febre, né, por conta do emocional, e aí ele vai lá no fundo, olha tudo, né, vê tudo queimado e deixa ele muito chateado. Aí, então, o meu intuito maior de estar fazendo, né, tirando lá os entulhos também, é mais por conta disso, para não deixar ele sofrer mais do que ele já está sofrendo, né. Então, vamos lá, qual que é o procedimento agora? O que vocês precisam fazer? Vocês estão abrigados aqui na casa da sua mãe? Isso, a gente está aqui na casa da minha mãe, que é a casa da frente, né, o que que eles pediram para a gente? Para a gente demolir a casa do fundo e limpar, porque a folíge está muito forte, né, está sujando os vizinhos também, então o intuito maior agora, a minha intenção agora é limpar lá, derrubar a casa, né, o que sobrou, as paredes queimadas, porque não tem como fazer nada lá, então tem que jogar ela no chão, limpar o terreiro lá, porque foi o que foi pedido, e arrumar a casa da minha mãe, que é o telhado e a eletricidade, porque eu preciso de um lugar para ficar com os meninos, né, e ela. Tudo isso vai ficar em torno de quanto? Então, a gente fez aqui por alto, né, dá uns 15 a 16 mil, só a eletricidade é 8 mil reais. Porque tem que trocar tudo do zero. Tudo, todas as tomadas, tudo, queimou tudo, né, o que estava na tomada queimou, e o que, e a eletricidade inteira, porque a eletricidade da casa era uma só, então, tanto a eletricidade da minha mãe quanto a minha era uma só, então se deu curto no fundo, deu curto na frente, entendeu, então queimou tudo. A gente observa que lá no quarto onde o incêndio começou, que é o quarto do seu filho, o teto veio abaixo também. Foi os vizinhos, né, no intuito de ajudar, na hora que o fogo começou, eu tive uma vizinha, ela chama Sheila, foi ela que salvou a casa da minha mãe. Ela segurou o fogo até o bombeiro chegar, ela segurou o fogo lá em casa. Então, ela, com a mangueira pela janela do quarto do Matheus, ela segurou o fogo e não deixou o fogo passar pra frente, pra casa da frente. E a intenção do Jefferson, que é meu vizinho de baixo, foi de quebrar o telhado pra poder o fogo subir, né, pra não chegar aqui também na casa da frente. Porque a casa dos fundos eu não tinha gás, né, eu não tinha um botijão de gás na casa do fundo, tinha só na da frente. Então, o nosso medo era o fogo chegar na da frente e explodir, né? Olha só que situação mais complicada, mais complexa. Essa família tem vivido momentos de tensão, então vai precisar dessa ajuda. Já tem uma força-tarefa ajudando ela, alguns vizinhos, alguns voluntários que ofereceram, inclusive, alguns móveis, né, alguns objetos, alguns eletrônicos que ela não tem nem onde colocar. Então, tá precisando dos vizinhos guardarem nas casas deles até que tudo seja reformado, eles consigam recomeçar do zero. Tanto da construção das paredes, a reforma do teto, tanto lá do fundo quanto aqui da frente. E eles vão recomeçar depois de um incêndio provocado por um curto circuito, Rafa. Que coisa, hein? Carol, muito obrigado. Força pra essa mãe. Que coração na mão quando ela for da coleção de livros do filho. Vamos fazer uma campanha, gente. O menino já tinha uma biblioteca com livros que ele colecionava. Você que quer ajudar, quer doar, quer conhecer essa família, pode entrar em contato com a gente, nós temos o endereço dessa família e você pode ir lá pessoalmente conversar com eles. A família vai precisar de muita, muita ajuda. O WhatsApp do balanço é o 997-98-9900. A gente vai continuar acompanhando essa história, viu? O WhatsApp do balanço é o mesmo.